E se fizer aqui ó, vai a mostra, cê é louco, não, olha que moto véi, que moto galera, o boy aqui, ó, o boy aqui só mexeu direitinho na moto véi, ficou da hora, agora não vai dar um rolezinho aí ó, olha o boy aí ó, o dono da nave, aí tá a Comet, vai dar um rolezinho na pista aí, aí vai ali pra frente do pedágio, curte o momento aí, vamos lá boy. Olha que monstros esses aí, olha o verdadeiro trator Olha que monstros, olha o verdadeiro trator Olha que monstros, olha o verdadeiro trator Tá bonita, olha o verdadeiro trator Olha o verdadeiro trator Olha o que monstros, olha o verdadeiro trator Deixa o ver o вижу, olha o sintros Vai! Vai! Aqui vai, vai! Ai! Aqui vai, vai! Aqui vai ficar em meio. Não vale, não pode tirar ou não? Não! Não! Não vai! Não vai, não vai! Não vai! Não vai, não vai! Não vai! Próximo dia Vamos lá. 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 Olha o céu. Vamos lá. 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 Vamos lá.